Os usuários do transporte coletivo que precisam passar pelo terminal Praça da Bíblia continuam reclamando da estrutura provisória montada para embarque e desembarque enquanto o terminal está em reforma. Precariedade e falta de informação são as principais queixas dos usuários. Matheus Oliveira. Ainda são muitas dúvidas e uma certa dificuldade na hora de encontrar o ponto certo para embarcar. Pegava lá no D, lá atrás, chegou lá para o primeiro aqui mais. Saiu lá da plataforma D e agora veio para cá. Vem para cá. A preocupação do Vitor é a mesma de outros passageiros. Por enquanto, faz sol. Mas quando a chuva começar... A forma que eles construíram aqui, quando estiver no tempo de chuva, vai ficar molhado, né? Vai molhar os cidadãos que ficam aqui esperando o ônibus. Não foi bem planejado esse terminal, embora seja de uma forma paliativa, não foi bem planejado. Assim, é decepcionante de fato. Enquanto o terminal Praça da Bíblia passa por reformas, como parte da execução do projeto Nova Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, há cerca de 30 linhas que eram atendidas no local, farão embarque e desembarque em oito áreas organizadas por letras, que vão desde A a H. Os postos estão distribuídos entre as avenidas Independência e Laurício Pedro Rasmussen, no setor leste universitário. Quem está no eixo Ayanguera precisa descer na estação universitária ou na estação Bandeirantes e ir andando até um dos pontos. Desde que a operação do terminal provisório começou, há exatamente dez dias, a estrutura vem passando por algumas alterações e ampliações que se fazem necessárias. A principal delas foi o retorno da utilização das catracas, para que os passageiros façam o embarque nas portas de trás do ônibus. Até o momento, duas plataformas aqui dessa estrutura provisória estão fazendo uso das catracas, a plataforma A e a plataforma G. O Atos, que é estudante, teve o ponto de embarque trocado de lugar nesta semana. Ele ficou na bronca e ainda tenta se adaptar. Atravessar aqui é um perigo danado, andar sobre isso aqui. Eu não sei se arrumaram agora, mas tenho que pagar duas passagens também. Meu passo também já acabou, já estou tendo que pagar e até agora... Está tendo que se virar aqui para poder encontrar. Tem que dar as ruas aqui, está complicado. Nos horários de pico, é comum ver pessoas atravessando as avenidas fora da faixa de pedestres, como nesse flagrante. Os atendentes tentam organizar as filas e prestar todas as informações necessárias. A reforma do terminal deve custar mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A tendência é de que durante o funcionamento provisório, novas mudanças sejam implantadas. Por enquanto, será preciso ter paciência. Um tumulto todo dia, é para ir, é para voltar, a gente não sabe onde para. Um dia para num rumo, outro dia para no outro. A falta de organização aqui que está demais, viu? Umas filas muito grandes, aí o ônibus chega, você tem que entrar na porta da frente. A fila é enorme, muitas vezes você fica para trás porque não dá tempo de você entrar. É em nota, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos informou que esses primeiros dias estão sendo para identificar os gargalos e fazer os ajustes que só são possíveis com a operação, principalmente se tratando de acessibilidade e segurança junto à Secretaria Municipal de Mobilidade. Ainda segundo a CMTC, já foram realizados ajustes como faixas de pedestres, gradil, catracas e nas linhas de embarque e desembarque. Ainda de acordo com a nota, o serviço continua sendo avaliado para verificar se é preciso mais alguma alteração para melhorar o atendimento aos usuários. Não seria o caso de ter mudado de lugar esse terminal provisório? Porque ali o pessoal que desce ou que vai embarcar, tem aquela, o pessoal está vindo pela Anhanguera, aí bem em frente a Pestalozzi, o pessoal desce para pegar a independência. Gente, o risco de acidente próximo àquele ponto de táxi é toda hora, sem contar a confusão. Você não sabe se gente está chegando, saindo, tem aquela outra... Logo em frente, tem uma parada de ônibus que vai para Anápolis. Anápolis, né, Elias? Tem do outro lado lá, em frente ao ponto de táxi, onde passam ônibus que vão para Anápolis, Caldas Novas. Tem uma mini rodoviáriazinha ali também que acaba aumentando ainda mais a confusão nessa região. Então...